O relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe mostrou que os golpistas tentaram, e muito, encontrar fraudes nas urnas, mas não conseguiram. A coisa ficou tão feia que um dos técnicos contratados para fazer o serviço pensou até em fugir do país. Eita, rapaz! Vamos falar mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, eu me dei a liberdade de colocar o reggae nesse corte por conta da falha retumbante em achar uma falha nas urnas. Pois é, eles tentaram, Ana. Eles tentaram, e uma parte considerável do plano do golpe era tentar desacreditar as urnas. Eles queriam, de alguma forma, legitimar o golpe, e a forma que eles encontraram para isso era desacreditar as urnas. E é óbvio que seria muito mais fácil desacreditar as urnas se eles conseguissem encontrar falhas nessas urnas. Mas eles tentaram, Ana, de tudo quanto é jeito, e não conseguiram. E é engraçado porque eles próprios admitem, nas conversas que foram obtidas pela Polícia Federal no relatório, eles próprios admitem que não conseguiram encontrar. Então vou até colocar aqui na tela, Ana, uma conversa que está rolando aí entre o Coronel Cavalier, mais conhecido como Cavalo, e o Mauro Cid. Essa aqui é a melhor diálogo de todos os tempos, né? Não, vou até voltar aqui para mostrar. Espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. E o Cid diz, eu também, se não estou preso. Mas enfim, vamos agora para a parte séria. O que vem depois disso? Conseguiram plotar? E o Cid responde, nada, nenhum indício de fraude. E o Cavalier só responde com um joinha. Então, sim, eles tentaram, tentaram encontrar fraudes e não conseguiram. E daí, Ana, a partir disso eles tentaram fazer um relatório por parte do exército para desacreditar as urnas, que foi aquela maluquice que eles fizeram na qual eles inverteram o ônus da prova. Basicamente, eles dizem, a gente não conseguiu encontrar que tinha fraude, mas também não conseguimos encontrar que não tinha. Então, se vocês acham que eu estou brincando, olha só, ainda está no site do Ministério da Defesa, lá no Gov.br. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistências nas urnas eletrônicas. Com a finalidade de evitar distorções, isso é do dia 10 de novembro de 2022, de conteúdo do relatório enviado ontem, 9 de 11, ao TSE, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho de toda a equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistências nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022. Não é assim que funciona, Exército. Não é assim que funciona. Se vocês falam que tem fraude, vocês têm que provar que tem fraude. Não são os outros que têm que provar que não tem fraude. Não é assim que funciona. Mas, enfim... Sim, eles também não provaram que não teve interferência alienígena, entende? Exato, exato. Enfim, Ana. E daí eles fizeram esse relatório do Exército, não colou, não colou. Daí eles foram para outra estratégia. Vamos fazer... O PL, Partido Liberal, partido do Bolsonaro, resolveu eles questionarem as urnas. E para isso eles contrataram uma equipe de técnicos, o Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal. Esse Carlos Rocha não deu conta do trabalho e contratou uma outra empresa. Ou seja, terceirizou ou terceirizado. E contratou um tal de Eder Balbino, de uma empresa chamada Gaio Inotec. que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, chamava ele de Aquele Gênio Lá de Uberlândia. Ai, pronto. O pessoal estava falando aqui no chat que conseguiram desacreditar a Araquara, agora o Uberlândia se deu mal. Exato. Aquele Gênio Lá de Uberlândia. E o cara recebeu, aparentemente, 13 mil reais para achar falhas nas urnas eletrônicas. O que eu, sinceramente, acho que para o tamanho da encrenca na qual ele se meteu, não valeu a pena. Definitivamente não valeu a pena. Esse cara, ele não conseguiu encontrar nenhum tipo de falha nas urnas eletrônicas. E quando ele viu que a coisa estava apertando, que a coisa podia ficar feia para o lado dele, ele fala em sair do país. Vou colocar aqui na tela, Ana, a conversa aqui de WhatsApp, entre ele e o Carlos Rocha. Então, entre ele e o cara que foi contratado, que contratou ele para encontrar o problema nas urnas. Bom dia, Carlos. E daí mostra, ele compartilhou uma reportagem aqui, juiz, nega ter falado com o presidente do PL sobre regularidade em urnas. E daí ele diz aqui, seu nome é citado. Preciso ver o relatório antes dele sair. Já que o Márcio usa bastante Excel, gostaria que o Microsoft Excel fosse citado também como ferramenta utilizada. Estou inseguro ainda se devo permanecer no Brasil esses dias ou sair. Minha esposa está sentindo bastante, assim como minhas quatro crianças. Então você vê, Ana, que ele, assim, tipo, viu que a coisa começou a aparecer na imprensa, que o chefe dele já foi citado, e diz, hum, talvez seja melhor eu fugir daqui antes que isso chegue em mim. Foi basicamente o que ele está dizendo ali, Ana. Um rapaz muito esperto. Só que daí a coisa fica mais interessante ainda, Ana. Aí a gente pode ir para o trecho na qual ele fala que não encontrou nada. E não encontrou nada. Então vamos aqui para outro trecho, outra conversa dele aqui no WhatsApp com um outro personagem aí, Kaleb, ele está dizendo, estou querendo chamar toda a equipe para uma sala e explicar o contexto, pois eles trabalham na empresa e não sabem o que aconteceu de fato, o que acha. Ou seja, ele tinha outras pessoas trabalhando para ele, para trachar falhas nas urnas, e as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo. Ele deixou os funcionários dele trabalhando para auxiliar um golpe, sem que essas pessoas soubessem que estavam trabalhando para auxiliar o golpe. Enfim. Sim, você quer fazer isso após o almoço? Usar sala do Dudu? Pensei em ser algo de cinco minutos antes do almoço, mas também pensei de talvez falar aqui na sala para o pessoal da Codenato também, pois eles estão bem próximos e sabem do que vem acontecendo. Ficam curiosos e talvez não entendem o que aconteceu. Talvez seja bom eles também saberem o que aconteceu, de que não concordamos com o relatório. Ou seja, ele acaba aí no final dizendo que ele não concordava com o relatório que foi divulgado no final das contas pelo PL de que havia falha nas urnas. Para quem não lembra, esse relatório do PL dizia que existia um modelo de urna mais ultrapassado e que esse modelo poderia ser fraudado. E o que ele está dizendo ali? Não, eu não concordo com isso, mas a essa altura ele já estava envolvido até o pescoço. Mas enfim, Ana, no final das contas, o Bolsonaro, o Valdemar, e o que fica desse relatório aí da PF, nesse trecho, é que o Bolsonaro, o Valdemar e o Carlos Rocha, que foi o cara que contratou esse cara aí, eles sabiam que os argumentos que eles estavam usando no relatório eram falsos. Essa é a parte mais importante. Eles sabiam que não tinha falha nas urnas. E mesmo assim, usaram dados de um cara que ele próprio admite que não acreditava naqueles dados para criar esse relatório e manter essa narrativa. Vamos lembrar que o PL apresentou esse relatório e foi multado em 22,9 milhões de reais por causa desse relatório por litigância de má-fé. E eu só termino, Ana, dizendo uma coisa. Ninguém, ninguém queria mais encontrar falha nas urnas eletrônicas do que esse pessoal. Do que Valdemar, do que Marucídio, do que Bolsonaro e todo esse pessoal golpista aí. E eles não encontraram. Então, assim, se vocês sabem de alguém que ainda está sustentando esse discurso, avisem essas pessoas. As pessoas que mais tinham interesse em encontrar falha na urna não conseguiram. Então, se eles não conseguiram, acredite, não são vocês que vão encontrar. É... Eu não sei se isso demove alguém dessa crença, Sofia, porque... Não vai, eu sei que não. Não é sobre fatos, né? É sobre crença. É... E interessa para eles... E esse é o ponto todo, né? Interessa para eles criar uma história, criar um... Desculpa usar o termo narrativa. Estou não lendo mais uma vez, mas criar uma narrativa de que há uma conspiração e tal nas urnas. Porque isso fala os desejos deles de golpe. Então, é tudo uma grande encenação. A verdade está aí entre as pessoas envolvidas falando entre elas mesmas, né? Tipo, mano, não tem nada aqui. A questão é... Você vai continuar acreditando? Você aí que é do... A gente não vai falar sobre isso hoje, mas você que está acreditando aí, está repassando as mensagens no WhatsApp lá que eles mandam para você, sabe que eles chamam vocês de o grupo dos malucos, né? Está sendo feito de otário. Exatamente, exatamente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Isso aí. Beijo para os malucos. Voltamos em instantes com mais assuntos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.